Tô, 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 tô usando o crack, crack Tô usando, tô, tô usando o crack Larguei minha fa... Oi! E aí galera, eu volto aqui para mais um vídeo E dessa vez vamos falar sobre MC Melody Sim, pra você que não conhece, é uma garota que está... Com oito anos, indo em belly funk, dançando Tipo assim, de quatro, a menina tá dançando de quatro, mano Ela é cachorra pra ficar de quatro? Ai mano... Não, mas não é o pai dela que manda É o pai dela que manda Vê o vídeo aí O que você achou desse vídeo? Porra, eu achei uma coisa muito feia, tipo assim O pai dela deve estar com drogas, acho que ele tá feito de drogas, só pode, mano A menina de oito anos, dançar em belly funk Vai tomar no cu! Mano, tava foda, véi Que pariu, com eu com oito anos, nem pra rua eu podia sair direito Eu tinha que ficar o dia inteiro dentro de casa, só podia ir de casa pra escola A menina com oito anos vai pra belly funk Imagine com 13 Menina, essa menina já deu pra favela toda Véi, eu com 13 anos nem posso ir com baile Eu tenho que sair escondido E uma porra dessa menina, o pai deixa, a mãe deixa Porque são dois fraqueiros Mano, baile funk envolve tudo Envolve bebida, envolve droga, prostituição Por que envolve prostituição? Ela tá fazendo tipo de uma prostituição Por causa que ela tá dançando E ela é menina de menor, velho O pai dela tem dinheiro O pai dela podia dar uma vida da hora pra ela de criança Toda criança merece uma vida da hora Mano, mano, o pai dela, véi Só pode ter doença, tá ligado? Só pode ter doença, mano Só pode A bateria vai acabar da câmera Foda-se Mano, sinceramente E pra completar o bosta Aí vai... um bosta Mas o pior, não só tem ela, a menininha funkeira Só a Melody Triplicou o bagulho Olha o vídeo aí Viu o vídeo, né? Agora triplicou Puta que pariu, parceiro Puta que pariu, parceiro Parceiro Tô aguentando não, parceiro Mano, e a desgraça Cantou em inglês Quer dizer, inglês não, né? Foi japonês Olha o vídeo aí Mano, essa menina foi zoada pela Wizard, velho Puta que pariu, mano A Wizard, cara Mano, eu com 8 anos de idade Sinceramente Eu tacava pedra no vizinho E o conceito celular já vinha na bota Meu irmão, era difícil de correr Parceiro Mano, era tão difícil de correr, mano Que nós tínhamos que pular muro Mas mesmo assim Os vagabundos Nós pegavam Agora eles falavam assim Vou levar pra sua mãe Ô, pra minha mãe não, mano Por favor Ela vai me matar Não interessa Vou levar pra sua mãe Mano, pegava pela orelha Parceiro Eles arrastavam até chegar lá, mano Por isso que minha orelha tá meia grande Assim, tá ligado? Aí chegava lá Todo suavão Aí minha mãe O que que ele aprontou dessa vez? No vizinho Deixou o vizinho cego Tá vendendo drogas? Não Mas eu estou levando ele pra delegacia agora Aí minha mãe falava Eu falava Pô, mãe Deixa eu vir não, mãe Vai comigo, mãe Assim Pode levar Não vai servir de nada Mas é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí Seu favorito Se inscreva se não for inscrito Deixa seu like aí pra divulgar E compartilha Até chegar no pai dela Eu quero ver o que o pai dela vai falar sobre esse vídeo E é nóis Valeu, falou Fui